E aí 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 Diga Não Já já é capaz Professor Por que o que? Por que o que? O que aconteceu com quem virou isso? Não é o centro sobre o cosseno menos um Tira o denominador comum O denominador comum Aí pessoal Ó Com a mudança Isso vai ficar o que hein? Ó Com a mudança O que é que isso vai ficar? Dá pra colocar aqui Vai ficar o que? A integral de quanto hein? Quem é o cosseno de x? Quem é? Bom, vocês já decoraram né? 1 menos e ao quadrado Que é isso rapaz? Sobre 1 mais e ao quadrado 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 E quem é o dx? 2 Sobre 1 mais e ao quadrado E ao quadrado E ao quadrado Esse século Eu confesso pra vocês que eu não sei decorado isso, mas eu não vou fazer prova Tá certo então, tá? Então isso aqui fica o que? Ó Lá Cala a boca. Isso aqui fica o quê? 1 menos Z2 sobre 1 mais Z2. E aqui embaixo? Fica o quê? Já está tendo o denominador comum, né? Não é? Que vai multiplicar. Então, embaixo fica só o quê? É Z2 mais 2Z menos 1. Fica Z2 mais 2Z menos 1 vezes... Não esqueça esse 2 aqui que eu vou colocar onde? Aqui em cima. Aqui fora. DZ. E como é que eu escrevo isso aqui? Então, fica a integral de quê? De 1 menos Z2 sobre quem? Z2 mais 2Z menos 1 vezes quem? 1 mais Z2 integral em Z. Aí não tem jeito. Tem que ir por esse caminho mesmo. Tá? Aí... Eu tenho a fatoração em quê? Né? 1 menos Z2 sobre Z2 mais 2Z menos 1 vezes 1 mais Z2. É... Isso aqui é irredutível, não é? É irredutível. É irredutível. Agora o outro dá pra reduzir? Dá, porque o delta é... positivo. Positivo. Tá certo? Ó... Dois números. Dica. Ah, sim. Sim, sim. Obrigado. Não. Quem só... Vamos fazer aqui separado? Vamos fazer aqui, ó. Calma. Z2 mais 2Z 2, ó. 2, aqui é Z, aqui é Z menos 1. Quem é o delta aqui, hein? Quem é o delta? 2 ao quadrado mais 4 Né? Que é 2 ao quadrado que é 4 menos 4 é C menos 4 isso aqui dá quanto? 8. Então eu tenho duas raízes quais são? Hein? É... Uma raiz é menos 2 tá certo? Mais o quê? Raiz de 8 que dá 2 raiz de 2 sobre quem? Sobre 2. ou seja, 1 à raiz é menos 1 mais raiz de 2 porque o delta não é um quadrado perfeito, né? Não é um quadrado inteiro. E isso é a raiz Z1 e a raiz Z2 quem é? Menos 2 menos o quê? Menos 2 raiz de 2 sobre quem? Sobre 2. Então dá quanto? menos 1 menos 1 menos 1 de 2 Qual é a soma disso aqui? Qual é a soma? Menos 2 ou seja, menos B tá? Menos B E qual é o produto disso? Qual é? O quadrado do primeiro que é 1 menos o quadrado do segundo Então dá menos 1 Não sei Beleza Só que não você não consegue tanto que esse caso é mentalmente, né? Nesse caso É só isso Então, veja você fatura Isso aqui é uma função racional tá certo? Você fatora ó Tem isso Quem é? Z2 mais 2Z menos 1 vezes 1 mais Z2 Qual é a fatoração disso aqui? Qual é, hein? 1 É Z menos essa raiz ou seja É Z mais 1 menos raiz de 2 vezes quem? Z menos essa raiz Então o que é é Z mais 1 mais raiz de 2 vezes quem? Vezes 1 mais Z2 Isso aqui é irredutivo São quantas constantes na decomposição da sua função racional em funções espaciais? Vamos esquecer o 2 aqui Vamos olhar só pra cá São quantas constantes? existem pontos são 4 porque é uma pra cá uma pra cá e uma pra cá então existem constantes A B C e D reais tais que então vai ser o que? depois eu vou ter multiplicar por 2 tá? quando eu vou resolver a raiz então fica aqui 1 menos Z2 sobre quem? sobre Z2 mais 2Z menos 1 vezes o que? 1 mais Z ao quadrado isso é igual isso é igual a quanto? A sobre é igual a quem? A A sobre Z mais 1 menos raiz de 2 mais B mais B sobre Z mais 1 mais raiz de 2 esse parênteses ainda não é necessário tá? mais o que? C X não mas botar o X aqui aí tu vai atrapalhar tudo C Z mais D sobre quem? mais Z ao quadrado tá? tá bom? agora vamos fazer a engenharia reversa 1 vamos fazer a engenharia reversa aí pronto então ó veja que quanto tempo garoto? 10 minutos ah deixa eu passar a frequência que tem gente com fome já já quer ir pra 3 passa aí então ó vai dar conta? não se assuste ó não se assuste A sobre quem? Z mais 1 menos raiz de 2 mais quem hein? mais B sobre o que? Z mais 1 mais raiz de 2 mais quanto? CZ CZ mais D sobre 1 mais Z2 isso é igual a qual é o denominador comum? qual é o denominador comum? hein? o produto dos 3 certo? mas quem é o produto dos 3? Z2 Z2 mais 2Z mais 2Z Z2 mais 2Z menos 1 vezes quem? 1 mais Z ao quadrado então esse dividido por esse dá quanto? dá dá A vezes quem? Z mais Z mais 1 mais Z mais 1 mais raiz de 2 vezes 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 quem? entendido? tá certo? o que tá aqui o que tá aqui é esse produto dividido por esse dá quem? dá Z mais 1 mais raiz de 2 bora lá mais o próximo denominador comum Z2 mais 2Z menos 1 sobre quem? 1 mais Z2 e quem é que fica em cima? B vezes quem? Z mais 1 menos raiz de 2 1 mais Z ao quadrado tá? e o próximo? será que cabe aqui? vamos ver mais denominador comum quem é? mesma coisa Z2 ah então cabe tudo num traço só então beleza cabe então fica mais vou deixar só esse do meio tá? tudo aqui porque eu pensei que não cabia eu pensei que não cabia denominador comum e esse dividido por esse então vai ficar o que? mais CZ mais D vezes quem? Z2 mais 2Z mais 2Z menos 1 1 vezes quem? Z2 mais 2Z menos 1 é quem é? é isso aqui dividido por esse tá? agora eu quero que isso seja igual a quem hein pessoal? eu quero que isso seja igual a quem? seja igual a 1 bem vamos ajeitar vamos silêncio silêncio vamos ajeitar quem é o coeficiente? quais são os coeficientes que tem aqui? quais são as potências de Z que estão envolvidas? quais são? Z3 Z3 então ó isso aqui é igual a quem é que multiplica o Z3? quem é? ABC ó Z silêncio silêncio Z vezes Z Z3 então tem o A ABC A onde é que tem mais Z3? A mais B A mais B onde é que tem mais Z3? A mais C né? pronto? sim tem mais? não não então A mais C vezes o que? Z3 Z3 onde é que aparece Z2? A não aí é que tá não pegue só o A não A vezes 1 mais raiz de 2 vezes Z2 então ó organiza-se dessa maneira ó mais coeficiente do Z2 quem é? A vezes 1 mais raiz de 2 não faço as contas deixo desse jeito A vezes 1 mais raiz de 2 Z2 onde é que tem mais Z2? B vezes 1 menos raiz de 2 Z2 ó mais B 2 Z2 onde é que tem Z2 de novo? onde é que tem hein? 2 vezes 2 Z C vezes 2 Z ó o D Z2 e o 2 CZ tá certo? então fica o que? 2 C mais D mais 2 C mais 3 ah sim não isso aqui não é aqui não não é aqui não é isso tudo 2 C mais D né aí fecha o coxete isso tudo vezes o Z2 tá bom? agora qual é o eficiente do Z qual é o eficiente do Z quem é? do Z porque fica A vezes Z vezes 1 então o coxete do Z da quem? A onde é o coxete do Z de novo? mais B mais B mais C menos C menos C menos C menos C tá? que é CZ então fica menos C e onde é que tem Z de novo? mais 2D mais 2D vezes quem? Z e termo independente? A não A não A vezes 1 mais raiz de 2 ó mais termo independente A vezes 1 mais raiz de 2 preste atenção bote desse jeito se ele não botar desse jeito não vai facilitar a sua simplificação onde é que tem outro termo independente? B vezes 1 menos raiz de 2 ó mais B vezes quem? 1 menos raios de 2 menos D menos D isso tudo aqui sobre quem? sobre o denominador comum que é quem? quem é o denominador comum? quem é? Z2 mais 2Z menos 1 vezes 1 mais Z2 tá certo? e isso eu quero que seja igual a quem? eu quero que seja igual a quem? 1 menos Z ao quadrado sobre quem? sobre o mesmo denominador comum Z2 mais 2Z menos 1 vezes 1 mais Z2 só que essa igualdade até aqui a igualdade é verdadeira quaisquer que sejam os coercentes A, B, C e D mas essa última igualdade ela é verdadeira se somente se o que? hum? aquela soma a lei da igualdade ok já A mais B mais C tem que ser quem? 0 A mais B mais C tem que ser quanto? 0 tem que ser 0 qual é o outro? A vezes 1 mais raiz de 2 A vezes 1 mais raiz de 2 mais C menos mais quem? B vezes 1 menos raiz de 2 mais B vezes 1 menos raiz de 2 mais 2C mais 2C mais D tem que ser igual a quem? menos 1 tá? qual é a outra? A B A mais B menos C mais 2D tem que ser igual a 0 e qual é a outra? A A A vezes 1 mais raiz de 2 mais B vezes o que? 1 menos raiz de 2 1 menos raiz de 2 menos D igual a quanto? igual a 1 20 minutos e encerra